Olá, pessoal! Tudo bem? Então, hoje eu vou ensinar a fazer uma rosa, certo? Eu vou... Talvez eu corte o vídeo e faça por etapas. Eu vou começar fazendo o fundo, tá? Esse pano de prato, ele já tá com o barrado pronto. Então, eu vou usar um pincel lixado, tá? E a cor Kaki. E vou começar a fazer o fundo. Põe a tinta na beiradinha e vou subindo ele até a tinta se esgotar. Depois que eu depositei toda a tinta, eu vou esfumaçar. Acabou toda a carga do meu pincel, eu volto a pegar mais. Sempre deposito a tinta até acabar, ó. E vou lixando o pincel, ó, no tecido. E a gente faz até um barulhinho, ó. Eu vou tentar não pôr a mão na frente, mas como é eu mesmo gravando, às vezes minha mão vai tomar a frente um pouquinho. Os porco tá fazendo barulho lá, ó. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia Narciso. No Face vocês me encontram como Le Barros. E aí, eu vou fazer o meu pincel. No Instagram, me encontro como Letícia Narciso. Tenho a página. No Facebook, é Letis Artes. Tem algumas aulas que aqui no canal eu não tenho, mas tem lá na página. Se inscrevam no meu canal. Aperte o sininho. Que daí, toda vez que eu publicar um vídeo, vai a notificação no seu celular. Lembrando, ó, pincel lixado. Esse aqui perdeu até o número já. Esse pincel aqui, o cabo dele é plástico. A gente, de tanta gente usar, ele vai sumindo o código de barras. Mas é um pincel lixado número 6. Aí, eu aproveito a cor, a sujeira do pincel. E em movimento circular, eu vou trazendo assim, ó. Pra ficar bem esfumaçadinho. E vou fazer isso toda a volta. Lembrando que cada pessoa pinta de um jeito. Ninguém vai pintar igual a ninguém. Até eu mesma pintando a mesma pintura. Não vai ser idêntica, não vai ficar igual. A gente pode usar o mesmo desenho, fazer 10 vezes. 10 vezes, eles vão ficar diferentes. Tô sempre à disposição das pessoas quando tem dúvida. Eu nunca fiz curso. Então, não tenho um diploma. Não tenho uma referência. Tipo, ah, eu aprendi com fulano, eu aprendi com ciclano. Eu aprendi sozinha com o dom que Deus me deu. Porém, hoje em dia, com a facilidade da internet, você tem muitas condições de pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma técnica aqui, uma técnica ali. E acaba criando a tua. Raramente eu pinto desenhos de alguém, tá? Eu posso até usar a técnica de alguém e tentar até fazer parecido. Mas eu geralmente pego desenhos ou fotos reais na internet, no Google, Pinterest, Instagram, fotografias reais e crio riscos. E eu vou fazer isso toda a volta. Cada desenho é de um jeito, cada pintura é de um jeito. Alguns eu vou fazer uma sombra ao redor todo, outros não. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer uma sombra ao redor todinha da pintura. Só não aqui embaixo, porque aqui já tem o barrado. Então, a pintura vai ficar encostada nesse barrado. Aqui o finalzinho eu acho que não tá pegando no vídeo, mas eu não vou mexer na minha câmera. Ó, é só o final da pintura, tá, gente? Eu não vou mexer na câmera pra não perder o foco, beleza? Então, é só o finalzinho dela. É a mesma coisa que eu fiz ao redor todinha aqui. Aonde tem fundo aqui, ó... No meio, como se estivesse embaixo da folha, das folhas e da flor, ó. Aqui, ó, vai ter um lugar também que tem, ó. Quer ver? Eu vou pegar um pincel menor. Na referência 421. Aqui, ó. Vou pegar um pincelzinho menor e vou preencher mesmo, tá, ó. Encher de tinta, ó. Cuidar pra não... Pra não... Manchar meu barrado. Aqui também, ó. Nesse caso aqui, eu tô olhando no meu computador uma referência de uma rosa de verdade. Uma foto real. Então, não tem como falar depois, ah, copiou de mim ou copiou de fulano. Gente, eu não vou ficar dando crédito pra pessoas que não me dão dica, tá? Quem me dá dica na hora que eu preciso, eu com certeza vou reconhecer e vou colocar o crédito da pessoa. E... Agora, não vou ficar citando nomes se é uma coisa muito pública que tá ali pra todo mundo e todo mundo sabe. Entendeu? Às vezes, tem algum problema com algumas pessoas aí que... Desnecessário. Então, eu não vou ficar dando trela pra isso também, não. Agora, vou usar o sépia. E vou dar profundidade em alguns pontos só. Do mesmo jeito, ó. Deposito a tinta. Nesse caso aqui, tirei o excesso. E vou espalhar. Espalhar. Não quero essa profundidade, não quero pôr o sépia ao redor tudo. Tem gente que vai lá e faz aquele trem chapado duas cores. Não faço isso, tá? Só alguns pontos mesmo. Principalmente, ó, não tem as quinas de encontro de pétalas. Eu acredito que tá dando pra ver bem. Ó, aqui, ó. Uma sombra, porque tem a curvinha. Pintura é uma questão de paciência, tempo, calma. Fazer correndo não vai dar certo. Gente, vocês escutam o barulho do converseiro do povo aqui em casa, é meio barulhento. Esquenta não, é porco fazendo barulho, porque eu moro na fazenda, é cachorro latino, é o marido brigando com a menina. Hoje eu tô de folga da minha cantina, porque eu trabalho na cozinha da fazenda. Então, tô aproveitando fazer a aula aqui. E segue, ó. Veja que em alguns pontos só, eu vou dando a profundidade que eu quero. Essa sombra, eu não tô seguindo referência, tô fazendo ela livre mesmo, porque a foto da referência não tem sombra. Ela tá um fundo, a fotografia tem um fundo preto, preto bruto. Então, eu não vou socar um preto aqui na pintura, né? Como o barradinho aqui tá bem suave, eu quero deixar, tentar deixar o máximo de suave aqui, de suavidade pra casar com o meu barrado. Aí, aqui de novo, ó, como tem a profundidade aqui, ó, eu vou pegar meu sépia com o pincelzinho menor e vou deixar escuro também, ó. Porque é sombra, é como se tivesse lá no fundo, atrás da flor. Então, tem que tá escuro. Põe a tinta, espalho, deixei mais escuro. Beleza? Aí, a gente vai começar por essa parte aqui. Porque ela tá atrás da flor maior. Nesta folha aqui, ó, vejam que aqui, ó, no meu barradinho, as folhas estão sequinhas. Então, eu vou tentar seguir ela, tá? Eu vou usar o caque. Aqui. O camurça. Palha. E branco. Eu sempre, lá na referência, é verde, tá? Mas, como eu não quero pôr um verde aqui, pra não carregar, não casar com o meu barrado. Então, agora, ó, eu vou virar um pouquinho aqui, pra ficar melhor pra mim pintar. Aí, ó. Então, ela tem uma folha aqui atrás. Eu vou começar por ela, tá? Eu vou começar pela parte que eu quero luz, tá? Então, eu vou usar o palha. Tô usando um pincel macio, número 6. Referência 421. Não vou ficar citando nomes de marcas, porque eu não tenho patrocínio. A gente, às vezes, até tenta, mas, às vezes, eles, na maioria das vezes, nem responde a gente. Então, não tem porquê. Eu não tenho interesse em ficar ganhando dinheiro em cima de ninguém, mas também não tenho obrigação de ficar fazendo propaganda pra ninguém. Tá? Vou pôr um pouquinho de tinta aqui. E já dou uma espalhadinha. Vou entrar com o camurço, ó. Não lavei meu pincel. Sempre ponho o primeiro aqui, ó. Encostando na minha cor de luz, pra já ficar fácil, rápido, de mesclar, de sombriar, ó. Tirei o excesso do pincel. E já mesclei, ó. Só com a sujeira do pincel. Elas vão ficar bem sequinhas, essas folhas. Em uma ou outra, eu posso até dar um leve tom de verde pra dar um pouco de vida. Usando um verde mais suave, alguma coisa assim. E vou completar com o caque. Ó, lembrando, ó. Eu já venho aqui, ó. Encosto no camurça. Cuidando pra não manchar o meu bordado. E já mesclo, ó. Aqui, do mesmo jeito. Vou pegar o sépia. E vou... Fazer uma sombra aqui. Peguei a tinta só na quininha do pincel, ó. Porque daí eu não... Não mancho pra cá. E já subo ela aqui, ó. Já espalhando, ó. Pego de novo de quina e já faço duas nervurinhas. Com o pincel em pé, ó. Esses pincels são achatados. Então, você põe ele em pé, ó. E já... Faz a nervura. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Só que daqui pra cá. Quero esclarecer um pouquinho mais aqui. E um pouquinho mais aqui. Tinta só na quina. Lava o meu pincel. Tinta, ó. Na quina do tecido. Do pincel, desculpa. E vou iluminar, ó. Descendo, ó. Aplico a tinta. Vejam que eu aproveito toda ela. Lava o meu pincel. E vou... Sem tinta nenhuma no pincel, eu vou... Espalhar. Tá aí. Uma folha bem facinha, simplesinha, sequinha. Porque o meu foco não é a folha. Aqui tem o cabinho do botão. Aqui um pedacinho de folha também. Depois eu vou fazer. Então, agora nós vamos iniciar o botão... O meio botão. Ele não tá um botão fechado. Eu vou usar... Rostinha de boneca. Deixa eu tampar as cores da folha. Depois eu pego de novo. Pra não secar. Vamos lá. Botinha de boneca. Vou usar branco. Vou usar pink. Essa tinta tá um nojo. Gosmenta. Mas é o que eu tenho. Eu tenho que pintar. E vou usar vermelho carminho. Então, vamos lá. Eu vou fazer por etapa. Tá? Então, eu vou começar dessa daqui, ó. Vou começar com o pincel macio. O mesmo que eu usei ali. O número 6. Referência 421. Vou começar pela borda. Vou fazer toda a borda. Descendo essa tinta pra cá. Sempre que a gente vai pintar. A gente tem que seguir o formato do desenho. Não adianta eu aqui fazer uma curva. E eu fazer isso aqui, ó. Igual a criança. Quando eu pego lápis de cor e... Rabisca. Sempre que a gente tem... Um formato círculo. A gente preenche como círculo. Igual na minha página lá. Eu fiz um pap. Só de fotografia. E explico a cereja. Se aqui o meu movimento é assim, eu tenho que pintar assim. Preencher assim. Agora... Eu usei roxinha de boneca. Sempre... Nunca... Se você vai acabar de preencher, nunca começa daqui. Começa daqui aonde você terminou outra tinta. Porque daí já tá úmida. Você já consegue fazer um jogo de cor aqui, ó. Então... Aplica meio que em cima. Porque daí você já consegue... Mesclar e não fica divisão. E vou acabar de completar aqui... Com o pink. Lava o meu pincel. Sem tinta nenhuma, eu vou vir sombriando, ó. Portanto, ó. Aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo uma curva. Então, eu vou aproveitar a sujeira aqui, ó. Ó. Suja o meu pincel. Aí, você tem uma bolinha de tinta e quase faz uma caca. Lavei o pincel. Ó. Pega o tinta aqui, ó. E vou sujar, ó. Vejam que faz um... Um boleadinho aqui, ó. Certo? Não lavei meu pincel. Vou pegar o vermelho carmin e vou sombrear. Peguei tinta de um lado só, ó. Aqui não tem tinta. Aqui tem. Ó. De um lado só. Põe o meu pincel em pé. Minha mão deve tá fazendo sombra, mas dá pra entender. Tá? Aqui também. O pincel em pé, ó. Lembrando, em quase todos os meus vídeos eu falo isso. Precisa de firmeza? Mão abaixo, ó. Bem embaixo do pincel. Precisa de leveza? Leva a mão mais atrás. Tiro o excesso no paninho e vou sombrear. Eu só vou usar essas três cores de tons de rosa pra casar com o meu barrado. Eu poderia aqui jogar um vinho ainda, um púrpura, pra escurecer mais. Mas eu não quero isso. Não é o tom que eu quero. Feito isso, temos duas opções. Fazer toda a parte dos três rosas e depois iluminar. Por quê? Ou você já fazer a parte branca e depois ter que reforçar essa tinta. Então, eu vou optar nesse... Tem as duas opções. Nesse eu vou optar por já preencher todas as partes com os três tons. Roxinho de boneca, pink, vermelho e carminho. Depois eu vou iluminar, porque daí já vai dando uma secada e daí segura melhor o tom do branco que eu quero. Então, vamos lá. Fiz a parte de trás, agora eu vou fazer essa daqui, ó. Aqui, ó, ela tem uma dobra. Então, essa dobra aqui, eu vou pôr... Pincel em pezinho. Coloquei meu rostinho de boneca. Tiro o excesso e continuo com o... Pink. Ó, encosto uma tinta na outra, que eu já consigo fazer o degradê de cor que eu quero, ó. Passei o dedinho na tinta sépia. Deixa eu limpar, senão vou manchar. E preencho, ó. Lavo meu pincel. Ficou uma divisão aqui. Lavo não, minto. Desculpa. Eu só limpei no paninho. E tirei o excesso e já vim... Mesclando. Tirei o excesso. Peguei o vermelho carminho. E já vou fazer a minha sombra. Portanto, aqui, ó. Eu vou pegar um pouco de tinta e vou fazer uma curva aqui, ó. Eu quero mais escuro. Agora sim, eu vou lavar meu pincel. Lavei meu pincel. E vou fazer essa parte aqui pra depois fazer essa daqui, tá? Então, aqui, ó. É uma curva. Então, eu quero aqui mais escuro. Aqui mais escuro. E aqui mais claro. Então, eu vou começar pela parte clara. O ideal é sempre usar uma foto de referência, porque daí tem uma noção de onde pôr sombra e luz. Algumas, lógico. Eu já tenho um pouco mais de prática. Eu já consigo pegar uma pintura e fazer por conta sem olhar referência nenhuma. Mas, eu gosto sempre de olhar uma referência. Lembrando, não tô copiando nada de ninguém. Eu tô simplesmente olhando uma foto de referência. A hora que eu estiver acabando, eu vou mostrar a foto da referência que eu tô usando. Porque agora, se eu tirar o celular daqui pra mostrar o computador, eu vou desfocar. Tá? Então, ó. Eu quero a minha parte clara. Não troquei de pincel. Como aqui tem uma divisão, eu vou subir essa parte clara pra depois dar realce na sombra. Não lavei meu pincel, ó. Vejo que tem duas cores aqui ainda. E já vou entrar com o pink, ó. Sempre, ó, em cima. Levemente em cima da onde você tá colocando a parte mais clara. Em movimento circular, eu já fiz o degradê. Acabo de completar com a cor pink. Tem excesso de mais de tinta no pincel, já tira. Ó, tô usando um movimento circular. E já faço um degradê de cor. Fazer um pelinho do pincel. Mesclando bem. Essa parte aqui, ela tá por trás da pétala. Então, eu vou preencher ela com o pink. Porque é como se ela estivesse dentro da sombra das duas partes. Daqui e daqui, ó. Então, ela tem que ser mais escura. É uma rosa um pouquinho mais realista. Então, até porque eu tô seguindo... Uma foto real. De uma rosa real. De verdade. Aqui, eu tô preenchendo mesmo esse espaço com o pink. Opa. Opa. Já começou o mosquitinho chato. Todos os meus vídeos tem mosquitinho. Bom, moro na fazenda, né? Tem que ter mosquito mesmo. Aí. Aqui, eu preenchi. Não lavei meu pincel. Molho de um lado só. E vou sombrear. E vou sombrear. Aqui, eu tô colocando assim, ó. Porque aqui, essa parte, eu quero mais escura. Aqui também. Puxa o pincel um pouco mais em pé. Tira o excesso. E escureço. Aí, pra não ficar muito cansativo, eu vou gravar esse. Vou fechar o vídeo. Depois, eu pego na rosa maior. Porque vai demorar um pouquinho também, né? Tem que ter paciência. Aproveito o pincel sujo de vermelho carminho e já escureço aqui, ó. Tirando o excesso do pincel e trabalhando essa tinta. Lembrando, depois, a gente ainda vai iluminar um pouco esse roxinho de boneca. Agora, ó. Eu vou pular essa parte aqui e vou fazer essa e essa. Pra depois fazer essa dobra aqui. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou fazer igual aqui. Eu vou, como ela tá bem atrás, eu vou usar o pink. E vou preencher esse espaço aqui com o pink. Não quero ela muito clara, porque ela tá pra trás. O botão tá fazendo sombra nela, então, não tem necessidade de fazer ela muito clara. Pairou um silêncio aqui na fazenda. Olha o silêncio. Preenchi de pink. E vou sombra...